Hoje vamos começar o vídeo imprimindo os moldes e recortando. Cada molde tem a numeração certinha para fazer o encaixe. Então jogue-os fora apenas quando terminar a montagem. Eu preferi não cortar os moldes da base e colar, mas isso vai dar escolha de cada um. Depois disso eu arrumei todos os moldes no papelão para ver se eu teria espaço para todos eles. Em seguida eu desenhei com uma canetinha os moldes no papelão. E depois cortei cuidadosamente cada um deles. Eu recomendo que vocês montem para ver se não tem nenhuma peça faltando antes de começar a pintar. Nessa parte do vídeo eu usei gesso para fazer o melhor acabamento nas laterais. Justamente porque eu não queria que esses buraquinhos ficassem muito evidentes. E é super simples, é só aplicar o gesso nas laterais. Eu usei palito de churrasco. Nessa parte cuidado para não desperdiçar muito produto porque o gesso seca muito rápido. Quando o gesso terminou de secar eu apliquei tinta guache duas vezes. E em seguida apliquei tinta PVA também duas vezes. E esse é o resultado depois de pintar. Depois disso é só fazer o encaixe das peças. Para ficar mais firme eu preferi usar cola quente. Mas isso vale a escolha de cada um. Eu fui desastrada e acabei quebrando o gesso em algumas partes. Então eu cobri as falhas com cola quente e também deu super certo. Para finalizar com o acabamento ideal eu usei verniz, spray e glitter. E para colocar na parede é só utilizar essa fita dupla face. Se vocês quiserem saber com mais detalhes todo o material que eu usei para pôr meu alto. Eu vou deixar tudo lá no blog bem explicadinho para vocês. Eu vou deixar tudo lá no blog.